A terceira edição do curso de Nivelamento em Estatística Matemática atraiu estudantes de diferentes graduações da UNB, Calouros e também quem ainda sonha com a entrada na universidade pública. Eu penso em engenharia mecatrônica, gosto muito de eletrônica, essas coisas. Mas eu estou procurando essas áreas, como estatística, por exemplo, para ter uma mente mais ampla. Foi uma recomendação do meu professor. Ele sabia que eu estava interessado em alguma área de exatas. Eu achei uma oportunidade muito boa e eu vim. O Nivelamento é uma iniciativa do Departamento de Estatística da UNB e além de apresentar conteúdos introdutórios de matemática e estatística, também oferece a oportunidade de conhecer o curso e suas aplicações. A estatística é um curso da atualidade que está em constante crescimento mas ainda tem poucas pessoas que sabem da utilidade, da importância da estatística no nosso cotidiano. Um exemplo muito simples é durante as eleições. Então, para a gente ter uma ideia dos candidatos que estão concorrendo, como eles estão se comportando aí na corrida eleitoral, é através da pesquisa da intenção de voto que os candidatos têm. Mas também a gente trabalha com a estatística na área da saúde, que é uma área muito importante, onde a gente prova, por exemplo, efeitos de medicamentos. Natália aproveitou a oportunidade. Recém-aprovada para o curso de estatística, tanto pelo PAS como pelo Enem, viu a chance de aprofundar o conhecimento e já vivenciar a universidade uma semana antes do início do semestre letivo. Eu sei que muda a confiança para entrar, porque dá aquele terror todo de entrar em uma universidade, cheio de gente mais velha que você não conhece, quando você chega aí você tem certeza que você já teve uma base, é uma coisa revigorante, assim. Então, aí eu achei que ia ser bom. Aí eu dei um jeito e vim. Eu não sabia que tinha para ensino médio, porque se eu soubesse eu tinha visto no ano passado, que eram outras edições, porque é uma pegada bem diferente do ensino médio. É o mesmo conteúdo, só que de um jeito novo, é incrível. E já que nunca é tarde para começar, a Brenda resolveu encarar o nivelamento. Ela está no sexto semestre de matemática. Acho que para Calouro é ideal, inclusive se eu tivesse feito com o Calouro, teria me ajudado em várias matérias, que assim, seria fundamental. Eu vim de escola pública, eu acho que eu tive que correr muito atrás. A iniciativa vem dando certo e a partir deste ano, o nivelamento será semestral, com uma próxima turma já para julho. A ideia é acolher alunos da Universidade de Brasília ingressante de maneira geral, e também alunos que já estão conosco, mas principalmente incluir alunos do ensino médio, da educação básica, do Distrito Federal, dar para eles esse primeiro contato com a Universidade e com o Instituto de Ciências Atas de maneira particular. Orgulhoso da profissão e da iniciativa, o professor Lucas faz questão de ressaltar a valorização do profissional de estatística. A profissão de estatístico é uma profissão que é muito valorizada. Recentemente, um levantamento do IPEA mostrou que estatístico é a segunda profissão mais valorizada de pessoas que egressam da Universidade de Brasília, perdendo apenas para a medicina, em termos de remuneração no mercado de trabalho. A profissão do IPEA mostrou que estatístico é uma profissão que 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 é uma prof